Desafio, causa dano a oponentes com espingardas, beleza? 500 de dano, vou ensinar a vocês como fazer esse desafio bem simples e bem fácil. Não esqueça, vem em loja do S4net, clica lá embaixo em Apoia no Criadoroso, código GABRIELGF na loja. Eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Eu sempre ajudo vocês, vocês me ajudam de volta me apoiando. Obrigado André, por se inscrever no canal e bora pra partida. Aí galera, tô aqui dentro da partida, basicamente vamos lá. Pra você fazer esse desafio, eu vou dar algumas dicas pra você completar esse desafio muito mais rápido. Então simbora e vamos lá. Pega a dica aqui galera, entrem no Equipe Tumulto. Agora você me fala, ah, por que que eu vou entrar no Equipe Tumulto? Porque literalmente no Equipe Tumulto você já spawna, se eu não me engano, com uma... Uma espingarda e uma R, tá ligado? Um rifle de assalto, então é muito mais fácil pra você completar esse desafio. Havia uma R, uma R não, uma... E pior que veio uma R mesmo, eu ia falar que havia uma... Uma... Uma espingarda e não veio, velho. Bom, aqui ó, espingarda, acabei de pegar uma espingarda, então ó, entre no Equipe Tumulto, que é muito mais fácil pra você fazer. Porque se você acabar morrendo, você pode estar renascendo e são 500 de dano, se eu não me engano. Então é muito dano pra você estar fazendo, ó, 500 de dano. Obrigado, Maria, por se inscrever no canal e ser bem-vinda. Bom, você vai pegar basicamente uma espingarda, espingarda é essa daqui, quando você entrar no Equipe Tumulto lá, é só você usar a primeira espingarda que tiver lá pra você ir lá, que você vai receber. E depois disso é só você sair ruxando nos caras e dando dano de espingarda e pimbalacacimba, e é isso, mano. Bem simples, bem fácil, então deixa o like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica bem mais rápido pra você completar. Use o código GabrielGF, nos vemos no próximo vídeo, beleza? Se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos, ativa o sino e nos vemos depois. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou.